Uxilá nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta Soca, 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 soca tatuado com cara de bandido, nós é um perigo, nós é um perigo. Patricinha da Zona Sul quer tudo se envolver comigo, vai rebolando pra bandido. Vai rebolando pra bandido, vai rebolando pra bandido. Vai rebolando pra bandido, vai rebolando pra bandido. Puxa, puxa lá na casta, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só castando puta, bonezinho pra trás. Só castando puta, bonezinho pra trás, só castando puta. Nós é moreno tatuado com cara de bandido, nós é um perigo, nós é um perigo. Patricinha da Zona Sul quer tudo se envolver comigo, vai rebolando pra bandido. Vai sentando pra bandido, vai rebolando pra bandido. Vai sentando pra bandido. 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 Vai rebolando pra bandido. Vai rebolando pra bandido. Legendas por TIAGO ANDERSON